Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de solça você não vai me enganar O véio aqui é quente, conhece marajanada Sabe que tu espera e entra na tinta e tava sentada Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de solça você não vai me enganar O véio aqui é quente, conhece marajanada Sabe que tu espera e entra na tinta e tava sentada Acha que desse jeito em amor Você pensa que eu já dei Agora seja Te falei não acredito Digo que eu nunca aceitei Posso atirar e puro em caixa mas a se machuca Posso atirar e puro em caixa mas a se machuca Posso atirar e puro em caixa mas a se machuca Hoje eu só quero a vida Posso atirar e puro em caixa mas a se machuca Posso atirar e puro em caixa mas a se machuca Posso atirar e puro em caixa mas a se machuca Fuge do cabaco O alagoano estourado Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de solça você não vai me enrolar O véio aqui é quente, conhece marajanada Sabe que tu espera e entra na tinta e tava sentada Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de solça você não vai me enrolar O véio aqui é quente, conhece marajanada Sabe que tu espera e entra na tinta e tava sentada Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Digo que eu nunca aceitei Posso atirar e puro em caixa mas a se machuca Posso atirar e puro em caixa mas a se machuca Hoje eu só quero te dar Posso atirar e puro em caixa mas a se machuca Posso atirar e puro em caixa mas a se machuca Posso atirar e puro em caixa mas a se machuca Estourou menino! Chama da volta papá! Isso é meu do piseiro estourado e todos os paredos do meu Brasil menino! Legenda por Sônia Ruberti